Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais pra mais um vídeo aqui, só que dessa vez bem básico, ó, com vida normal. E enquanto a gente vai conversando, eu vou só jogando um trequinho aqui, porque sabem como é, né? Cara de grávida vai ficando cada vez mais cansada. Pessoal, eu lancei uma série de áudios, estudos em áudio esse mês de junho, com temas muito relevantes, principalmente, cheguei à seguinte conclusão, que pra gente viver o nosso propósito de vida, tá? Não sou nenhuma maquiadora expert, antes que vocês me perguntem, é mais mesmo uma maquiagem só pra não deixar o rosto tão zoadinho, né? E pra quem não sabe, eu trabalho com desenvolvimento humano já há bastante tempo, tenho uma história, uma história de superação, uma história de muitas mudanças, no qual eu me alegro muito. Então, hoje, a minha missão é ajudar pessoas a se descobrirem, a aceitarem e a compreenderem as suas emoções e, principalmente, os processos dolorosos que elas passam, né? Então, agora, no mês de junho, nós criamos um acervo de quatro áudios no formato de estudo, ou seja, você pode ouvir quantas vezes você quiser, com temas muito, mas muito interessantes pro seu crescimento pessoal e profissional, tá? Então, nós lançamos o primeiro sobre emoções, sobre controle das emoções e eu, nesse áudio, conto como eu organizo as minhas emoções, até que ponto é coerente, como é que a gente faz, como é que a gente lida com as emoções e o segundo áudio estudo que nós lançamos foi sobre processos dolorosos e é inevitável, a gente vive isso todos os dias, né? Perdas, frustrações, medos, como lidar com isso, né? Como que a gente pode superar isso e qual a finalidade de cada medo, de cada frustração, de alguém que de repente nos decepciona, qual a finalidade de tudo isso? Existe um propósito e esse propósito tem a ver com Deus e tem a ver principalmente com aquilo que o Senhor tem pra sua vida, tá bom? Então, nós lançamos controle das emoções, que na verdade é uma continuação pra você se desenvolver. Até chegar no seu propósito, você precisa ter estudado todos os outros, né? Falamos sobre os processos dolorosos, como enfrentá-los e, enfim, o que que eles representam e essa semana eu já liberei o áudio sobre sabedoria. Sabedoria vem de Deus, no entanto, existe alguns degraus pra que você chegue na sabedoria. A pessoa sábia é aquela que não toma decisões precipitadas, a pessoa sábia, ela é madura emocionalmente, percebe como faz sentido emoções, processos dolorosos, sabedoria. Então, eu lancei ontem, inclusive, vocês já teriam direito a esses três áudios, né? Já estão liberados e agora nessa próxima semana eu vou falar sobre propósito. Então, na verdade, sabedoria eu até poderia ter deixado por último, porque as pessoas não compreendem, elas dizem assim, Ana, ai, mas eu peço tanto a Deus, nossa, eu peço tanto a Deus, mas Ele não me ouve, não é isso. É que primeiro Ele te entrega uma série de provações pra saber emocionalmente como você vai lidar, como que você reage às circunstâncias que acontecem na sua vida, tá? E depois Ele vai revelando pra você como funciona aquilo que Ele preparou pra ti. A olheira tá bem, tá bem acentuada hoje, então a minha maquiagem é bem leve, tá? Só um tapinha mesmo, a sobrancelha tá bonita, então tranquilo. Então, gente, quero deixar aqui pra vocês, vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo, pra quem quiser adquirir os quatro estudos, você tem como adquirir no valor especial à vista ou no cartão de crédito a gente gera o link de pagamento. Por que que eu faço isso? porque a minha intenção é transformar o maior número de pessoas, é ajudar essas pessoas a saber como elas têm que lidar com as suas emoções. Emoções mal curadas, emoções mal curadas, elas, a sabedoria não vem pra sua mão, tá bom? Então eu preciso falar isso pra vocês. Muita gente diz, meu Deus do céu, fulano cresce, ciclano cresce e eu não. Então, existe um porquê por trás de tudo isso. Por que que o outro tem e eu não tenho? O que que acontece? Existe um significado, existe um processo que você precisa compreender, em que estágio você está, ou seja, você vai precisar sentar pra estudar, não tem jeito, tá bom? Então, eu trabalho com coaching, com programas de desenvolvimento, inclusive agora na próxima semana, a gente vai começar um grupo de mentoria, transforme o seu sonho em realidade. Mas, pra quem tiver oportunidade, estudem esse final de semana os três áudios que já foram liberados. Vai fazer muita diferença na sua vida, vai te ajudar a ter equilíbrio, a principalmente clarear determinadas coisas que você não está conseguindo enxergar. Eu tenho uma longa estrada de autoconhecimento e, principalmente agora, no final do ano passado, que eu descobri e aceitei a minha espiritualidade, ou seja, aceitei Jesus na minha vida, deu um boom, deu um estrondo de projetos, de clarear coisas. Então, eu quero poder ajudar vocês, de alguma forma, né? Com os meus conteúdos, com aquilo que eu divido. Eu tenho certeza que essa série de áudios, que você vai ouvir, vai anotar, vai escrever, vai transformar a sua vida, a transformar as suas emoções. Não adianta você buscar pelo sucesso se você, emocionalmente falando, é doente. Não adianta você querer chegar lá e, ah, eu quero ser milionária, eu quero ter... Se você não sabe, consertar os seus processos dolorosos. E, principalmente, é imaturo pra tomar decisões. A pessoa imatura, ela é desequilibrada emocionalmente. Então, se fulano fala, por que você não troca de carro? Porque ela vai lá e se aventura mesmo sem poder. Então, gente, a minha intenção é ajudar cada vez mais o maior número de pessoas a ter equilíbrio, principalmente na área emocional e na área espiritual. Sem isso, você não sobrevive. Tá bom? Combinado? Eu vou deixar, então, aqui o WhatsApp pra que vocês possam entrar em contato, solicitar a sua série de áudios. À vista, existe um valor diferenciado e no cartão existe um pouquinho a mais, né? Um valor um pouquinho maior. Tá bom? Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse aqui de frente com Ana Paula Santana se maquiando e um bebezinho aqui na barriga já me dando umas incomodadinhas. Eu tô sempre nas outras redes sociais e as pessoas me perguntam como você tá se sentindo, Ana? Eu tô me sentindo muito bem. Graças a Deus, eu não sinto nada. Apesar de que os enjoos, todos os incômodos, eles começam a partir da nona semana. Eu não estou na nona semana ainda de gravidez, mas eu me sinto muito bem. E eu acho, até por conta de tudo que eu estudo, do quanto eu me aperfeiçoo e da forma que eu levo a minha vida, eu acho muito difícil eu passar mal. Porque eu sou uma pessoa que busco cada vez mais estar melhor todos os dias, trabalho muito a minha mente, trabalho com isso, é trabalho isso em mim. A minha primeira gravidez foi muito tranquila e não será diferente, né? Com esse novo bebezinho que tá aqui. Então, eu quero te ajudar. Eu quero contribuir pra você construir uma mente forte, um interior equilibrado, ok? E as áreas da sua vida, tanto a área emocional quanto a área espiritual, nossa, nota 10. Pra que as pessoas, sim, se aproximem de você, queiram estar próximo a você. E pra que você tome decisões conscientes, eu quero que você estude, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!